INGES Pode deixar Não pergunte o que eu estou fazendo A bunda do meu macaco está quente Sai pra lá, Ruby Aliás, agora Ruby tem o próprio canal Não pergunte o que eu estou fazendo Galera, sabe pra onde me movamos? O surdo depois das ondas Ainda pausei o vídeo Bom galera Eu vou tentar fazer uma coisa Em que o Selby te diz Que não sigam modinhas Crie elas Então basicamente o vídeo é disso Isso foi criativo Isso foi criativo Eu realmente não sei Estou tentando ser eu nesse vídeo Ruby Ruby, você vai apanhar Eles estão muito tristes Por favor Agora você E aí Um porco Ai, quase caiu Desculpa O que eu estou dançando Nem eu sei Carai Carai Eu vou pôr a meia, né, mãe? Minhas mães são mães e adoram que os filhos põem a meia. Bom. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Ainda não? Percebeu a diferença? Ai, caralho. Você tá mexendo que eu sei. Você está mexendo. Você está me observando. Bom, eu tô ficando comigo. Caralho, porque eu vou fora. Eu tô comi-dum, eu vi o seat. T Meu deus, eu dei um peteleco na câmera aqui, mano. Obviamente, é pirata. Vamos pegar objetos da próxima meia. Um dicionário. Uma mini bíblia. Não é possível. Bom, deixa eu contar a história desse livro. Cai agora pra você ver, velho. Não tem jeito de saco cheio, mano. Isso aqui dá pra começar a fazer vídeo de meia-noite, né, velho? Putz, eu não me lembro se meu pai comprou isso ou ele ganhou isso. Deixa eu perguntar aqui rapidamente. Mãe, esse bíbliazinho... Esse bíbliazinho o papai comprou ou ele ganhou? Então, peraí, galera, que eu vou tirar dúvidas com o próprio. Bom, galera, eu tirei as dúvidas. Eu ia falar que esse livro foi comprado. Mas ele não foi comprado. Eu ia falar que seria uma coincidência, né? Porque aqui... Não sei se tu consegue ver. Esse livro não será vendido. Eu não sei se vocês ouviram, mas... Eu prefiro que vocês não tenham ouvido, cara. Realmente. Você mesmo. Não, você está respeitando, cara. Você está tudo bem, você vai... Câmara. Eu sei o que você está me vendo. Você vai cair agora. Um. Três. Dois. Um. Certo. Eu não vi muito com medo, velho. Arrepio até os cabelos. Do será o que, né, velho? Caralho, buguei demais, velho. Vai se fuder a câmera. Desculpa, gente. Vamos ceder, vamos ceder. Meu Deus, trabalhar de havaianas. Mano, gente, 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 gente. Não que eu esteja criticando a Rede Globo, mas assim... Olha o tipo de propaganda que elas passam. Aí aparece a Patrícia Poeta lá. E o cara fala... Nossa, como você está linda hoje. Ela vai embora. Ignora o cara. Aí depois o cara fala... Nossa, como seria bom se eu pudesse trabalhar de havaianas, né? Mas isso é só para quem nasce lindo. Qual o sentido disso? Genial, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? O sedento da W caiu da caixa aqui, mas já está. Tudo em seus controles. Não é mesmo? Roblox. Hoje eu vou falar de um assunto que... Você está pegando muito ultimamente na internet aí. Que é sobre o John Doe, né? É um carinha que está... Um dos primeiros usuários do Roblox. Está hackeando as contas do Roblox. Bom, vou tomar o meu leite porque é isso. Leitinho para o bebê. Sucesso total, galera. Como ter sucesso no YouTube? Tem ele e uma mãe que fala... Leitinho do bebê. Gente, minha xícara... É de elefante. Olha que linda ela. Super, ela vem comigo, né? Só para variar um pouquinho. Eu vou gravar eu tomando leite mesmo, porque... Esse é meu dia a dia. E é leite com Todd, tá, gente? Gente, para quem sabe o que é mágico, é coisa de pobre, tá? Não, pode Todd... Todd pode até ser cara, mas é ruim. Muito doce. Odeio coisa, muito doce. Gosta! Desculpa. Obrigado, mamãe. Meme de uma boneca horrorosa que parece um capítulo. Essa é a xícara? Diz com várias dentistas. Olha, gente. Tá cheia de água. Me dá, me dá. Vou deixar. Treta na TV, irmão. TV? Esse aqui é o computador, idiota. Mãe, vem assistir vídeo pra mim. Não, vai me ver, mãe. Cadê? Estou a arena. Borboleta. Peguei a fobia da minha irmã aqui, rapidão. Um segundo só. Porque eu não consigo parar de aumentar a voz. Você é taxista. Você é taxista? Um boom. Alguma coisa. Bom, galera. Lá vai. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Não vai me filmar, irmão. Eu não quero. Que as... Putz. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Senão ele fica muito longo e não consigo postar ele no YouTube. Dê aquele salve pras novinhas da minha escola. Como assim, velho? Eu sou sexy e eu sei. Eu sou sexy e eu sei. Eu sou sexy e eu sei. É o cara, velho? Eu quero a voz, tipo... O cara do... O fã do... Vaiとか. Mano, eu fico impressionado. Com... A voz do cara. O cara assim, ó. Toco, 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 toco Por mais que eu tente fazer uma voz grave dos vídeos, cara E sai, sai filha Sai de criança, sabe? Mas eu tenho 10 anos Eu acho que não gravou o que eu falei Bom, galera, a gente vai terminando esse vídeo por aqui Eu vou ter as origens sem querer Desculpa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais, qual bumbum mais, qual bumbum mais Vamos acabando com o hino nacional Adeus Chega, chega, chega Cansei de ser eu mesmo Adeus